Oi, pessoal! Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse quadro, tá? Ele é bem grande e aqui eu fiz ele com madeira, essa base, e aqui esse 3D que tem nele aqui eu fiz com... Então, pessoal, a gente vai começar pela base de baixo, que é a base branca, né? No meu caso aqui, essa minha base aqui, esse meu quadro, ele tem 1,5m por 78m. Então, ele é muito grande e muito pesado também, tá? E não tem como eu simplesmente só furar os buraquinhos atrás dele e depois colocar ele na parede. Se você for fazer um quadro menor, dá pra você fazer isso, tá? Você fura os buraquinhos atrás e depois só coloca ele na parede. Mas esse meu, como ele é muito grande, ó, o que que eu fiz? Meu esposo colocou, ó, vários parafusos, na verdade, 6, tá? Nele, tá vendo? Como eu vou cobrir ele com papel contáctil, esses parafusos não vão aparecer. Eu vou passar a massa corrida neles, tá? E depois vou lixar. E aí vou aplicar o papel contáctil. Mas você pode também colocar uma madeira já da cor que você quer e deixar. Você pode também aplicar uma massa corrida, fazer algum detalhe neles que você quiser. E você pode também, gente, aplicar a fórmica nela, tá? Eu acho que de todos, assim, pra acabamento, a melhor opção é a fórmica. Mas como eu não tenho, eu vou colocar papel contáctil, tá? Então, eu vou limpar ele, colocar a massa corrida nos buraquinhos que tem do parafuso, tá? E depois vou dar uma lixada e vou mostrar pra vocês como que eu vou aplicar o papel contáctil, ok? Então, pessoal, passei a massa corrida aqui, né, nos buraquinhos. Não sei se sabendo pra vocês verem direitinho. Passei a massa corrida, esperecer cá e lixei. Fiz isso em todos eles, tá? E aí, depois, também, em volta dele, eu dei uma lixadinha, tá bom? E agora eu vou aplicar o papel contáctil, né? Vou passar um paninho com álcool pra limpar e vou aplicar o papel contáctil. O que é o papel contáctil que eu vou usar? É esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ele é tipo 3D, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Depois que você tiver limpado lá a madeira, né? Vou limpar com paninho com álcool. Depois que estiver todo limpinho, eu vou cortar o papel contáctil no tamanho maior do que o tamanho do quadro, tá? Por quê? Porque ele tem aquelas lateraisinhas do quadro, né? A gente depois vai ter que dobrar e colocar o papel contáctil lá também. Então, eu vou cortar no tamanho bem maior. É melhor sobrar do que faltar, né? Então, eu corto no tamanho maior e vou colocar lá no quadro. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar. Uma coisinha que eu queria dizer pra vocês é que quando eu comprei o papel contáctil, eu ia fazer o quadro de um tamanho. E aí, eu resolvi fazer ele maior. Então, esse papel contáctil, ele não vai dar se vocês verem lá que eu vou fazer uma emendazinha, tá? É porque realmente eu comprei o papel contáctil menor. Mas o ideal é que você compre o papel contáctil do tamanho do quadro, né? Mas como esse eu já tinha comprado antes e decidi fazer o quadro maior, eu vou fazer uma emendazinha, mas não vai aparecer não. Até porque vai ficar embaixo daquela outra parte que vai por cima do quadro, aquela que vai ficar os papelões, tá? Dourado. Dourado. E aí, eu vou fazer essa partezinha branca, né? Na madeira, eu coloquei o papel contáctil todo, dobrei aqui nas laterais. E aí, quando eu dobrei aqui nas laterais, eu colei ela com a cola de sapateiro, porque eu acho que fica mais seguro pra ela não ficar saindo, tá? E aqui eu coloquei uma madeirinha de compensado fina de 1,44 por 48, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esses papelões, as partezinhas dos papelões pra colocar aqui em cima dessa parte. Então, pessoal, pra fazer aquela partezinha toda onduladazinha do quadro, eu vou usar o papelão para não, o papelão cinza, tá? Eu cortei já vários desses aqui. Essas partezinhas aqui de papelão, elas vão ficar da seguinte forma. Ó, eu cortei, a gente vai cortar ela de 21 por 8, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Cortei de 21 por 8, vou marcar com o lápis. Vou marcar com o lápis de um lado e do outro, ó, aqui. Vou marcar 2 centímetros, vou marcar 8 centímetros e vou marcar 3 centímetros. Do mesmo jeito aqui embaixo, 2, 8 e 3, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, onde eu marquei 2 centímetros. Vou pegar meu estilete e vou passar só pra vincar, tá, gente? Não é pra cortar, você passa devagarzinho, com cuidado, pra não ter o risco de cortar. Ele tem só que vincar pra gente poder dobrar esse papelão, tá? Ó, passa aqui nas três medidas que você colocou, tá? E aí, ó, você vai dobrar assim, pra parte de dentro, de onde você vincou. E aí, a nossa caixinha vai ficar assim, a nossa parte de papelão. Como se fosse uma caixinha, né? Ó, ela vai ficar assim. Com 8 aqui em cima, 8 aqui embaixo, 2 nessa lateral e 3 nessa lateral, tá? Aí, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a cola branca. Vou pegar a cola branca. Passar aqui, ó. E colar. Colocar a fita crepe pra segurar. Tá? E vou colar ela aqui. Pra fechar essa... Vou chamar de caixinha, tá, gente? Pra fechar essa caixinha. Pronto, gente. Ela ficou dessa forma aqui, tá vendo? Com 8 centímetros aqui, 8 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Aí, o que que acontece? Você vai fazer essas partezinhas aqui, essas caixinhas, na quantidade do tamanho que você cortou o seu quadro. O meu, eu cortei ele... Vamos supor que esse aqui seja a parte que eu cortei. Eu cortei ele de 1,44 por 48. Aí, 48 vai pegar 6 dessas aqui na lateral. São 8, né? Vai pegar 6. 6 vezes 8, 48. E assim, como eu cortei de 1,44, vai pegar 18. 18 vezes 8, né? Que ela mede 8. Então, 18 vezes 8 vai dar 1,44, tá? Então, você corta com a medida que vai caber todas as caixinhas que você fez lá, tá? Não dá pra colocar qualquer medida, não. Você tem que ver quantas caixinhas dessas você vai colocar. Por exemplo, se você quiser colocar 10, ela tem 8, né? Se você for colocar 10 caixinhas, vai dar 80. Então, o seu quadro vai ter que ter 80 centímetros. Se você quiser colocar 5 assim, né? Aqui na altura, se você quiser colocar 5, vai dar 8 vezes 5, 40. Aí, você corta com 40 centímetros, tá? Então, vai ser em cima da medida da caixinha pra ficar bem certinho lá. Então, eu vou fazer várias dessas. Eu acho que a minha eu vou ter que fazer 108 caixinhas dessas. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou colar lá no meu quadro. Então, pessoal, eu fiz todas essas partezinhas aqui de papelão, tá? E aí, eu vou demonstrar pra vocês aqui nessa madeira como que a gente vai colocar... Como que a gente vai fazer pra colocar elas nessa madeirinha, tá? Na verdade, eu não vou colocar nessa madeira. Eu vou colocar lá no meu quadro, tá? Mas, como lá eu vou ter que subir escada, tudo. Vai ficar difícil pra demonstrar pra vocês. Eu vou fazer aqui nessa madeira que é do mesmo jeito que eu vou fazer lá, tá? Então, pra começar, eu vou pegar 6 partes dessa. Pra colocar aqui no finalzinho dela, tá? E quando você for colocar ela aqui, ela tem que ficar retinha. Aí, o que acontece? Quando eu for demonstrar pra vocês a maneira de marcar e vincar, eu coloquei 2 centímetros, 8 centímetros, 3 centímetros e 8 centímetros. Quando a gente for fazer aqui, quando a gente faz isso, quando a gente começa com 2 centímetros... Aqui, ó. Comecei com 2 centímetros. Ela vai ficar dessa forma aqui. Então, essas... Esse aqui, o... Esqueci o nome. Ele vai ficar desse lado aqui menor. Todas que você fizer assim, começando com 2 centímetros, ela vai ficar... Essa fitinha aqui, ela vai ficar aqui pro lado menor, de 2 centímetros. Eu preciso que ela fique pro lado maior também, pra poder começar aqui e colocar tanto a parte maior como a menor pra fora. Então, você vai fazer algumas que começam com 3 centímetros. Aí, vai 8 centímetros, 2 centímetros e 8 centímetros, tá? Então, você vai fazer a caixinha com os dois, pra poder fazer... Revezar, né? Colocar um e outro, um e outro. Como é que eu vou fazer? Eu não vou tirar a fita crepe, lembrei do nome. Não vou tirar a fita crepe. Vou deixar ela aqui, tá? Porque aí vai dar mais trabalho. E assim também ela fica mais segura, né? Aí, como que eu vou fazer? Eu vou começar assim. Vou pegar uma de 2 centímetros, colocar aqui, ó, bem no finalzinho do meu quadro. Pego uma aqui de 3 centímetros. A fita crepe, você sempre vai botar pra baixo e pra dentro, pra ela não aparecer. Uma de 3 centímetros, vou colocar aqui. Uma de 2 centímetros, coloco aqui. Outra de 3 centímetros e ponho aqui. Eu vou fazer só com 4, porque aqui o tamanho da madeira não vai dar de 6, tá? A minha lá é com 6. Bom, aí eu vou vir aqui e vou pegando as outras caixinhas e vou formando. Vou juntar 3 centímetros com 3 centímetros e 2 centímetros com 2 centímetros. E vou fazer isso em todo o meu quadro, tá? Olha só. Sempre colocando a fita pra dentro e pra baixo pra que ela não apareça, tá? Entendeu? Então, você vai fazer isso em todo o quadro e ele vai ficar dessa forma aqui. Pronto. Aí, quando eu for colocar no meu quadro, o que eu vou fazer também? Deixa eu vir assim. Vou deixar pra vocês. Outra coisa que eu vou fazer. Pra facilitar, quando eu for colocar lá, eu não precisar de colocar de 1 por 1, eu vou pegar aqui 2, tá? E vou juntar aqui, ó. A parte de 2 centímetros com 2 centímetros. Vou passar a cola branca aqui, ó. Tá? E colar eles um no outro. Vou forçar. Aqui o ideal é que não coloque a fita crepe só se for embaixo, pra depois não tirar e pode arrancar também o pedacinho do papelão, né? Então, aqui você aperta, deixa ele aqui. Daqui a pouco você pega novamente e aperta de novo, né? E aí, vou fazer em outro. Tá? Aí você vai pegar todos e juntar de 2 em 2. Depois que você juntou de 2 em 2, todos, você pode pegar e deixa secar um pouco, né? Pra não ficar manuseando ele descolar. Aí você vai pegar e vai juntar novamente. Pega um de 2, outro de 2 e junta eles pra ficar 4. Tá? Porque isso vai facilitar na hora que você for colar lá no quadro. Ok? E aí você pode ir fazendo em todos. Junta 4 em todos, depois pode botar até com 8. eu acho que fica bom. Não dá pra fazer muito grande, porque senão vai ficar difícil quando você for levar pra colocar no quadro. Mas aqui já tô com 4. Olha só. E aí ele vai ficar assim. Tá? E aí depois que você fizer isso, juntar, pode ser de 4 em 4, de 8 em 8, tá? Depois que você juntou assim, como é que você vai fazer? Você vai lá no quadro, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Olha só. Você vai lá no quadro, né? Você vai colocar aqui na quina, você vem com o pincel e a cola e passa a cola aqui no quadro, no local que você vai colocar o papelão, as partes do papelão. E você vem aqui com elas e põe aqui onde você passou a cola, no quadro. Tá? E aí vem com outro, com outro, sempre com cuidado para que ele fique retinho aqui aqui no final do quadro. Tanto aqui como aqui, tá? E aí assim você vai colocando em todo o quadro pra encher. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô colando as partezinhas de papelão. Eu vou colando elas e vou colocando o espregador pra segurar, tá? Enquanto a cola seca. E aí assim eu vou fazer todas as partes, tá? Então, pessoal, eu já coloquei uma parte, ó, dos negocinhos de papelão aqui e vim mostrar pra vocês como que tá ficando. Tá ficando assim. E aí eu vou colocar o restante e vim mostrar pra vocês como que ficou e como que a gente vai pintando, pessoal. Eu coloquei todas as partezinhas que eu vou usar de papelão aqui na minha madeira. Aqui ela tá amarela porque acabou o papelão cinza e eu usei o papelão parnal, tá? E aí agora eu vou pintar com a base, vou usar isso aqui, ó. A base acrílica branca, né? E um pincel em cerdas macias e vou pintar ele todinho passar a base e se for necessário eu passo novamente outra vez a base na segunda demanda, tá? Então, pessoal, eu tô pintando aqui e aí a primeira coisa que você faz é pintar aqui nessas aberturazinhas que ficaram entre as caixinhas que a gente colocou, tá? E aí depois que você fizer isso você vai pintando e pintei ele todinho eu vou esperar secar pra ver se vai precisar dar uma segunda demanda Então, só passei toda a base, né? A base dele todo ele ficou dessa forma e aí eu passei só uma mão mesmo se passar duas mãos ele vai ficar mais cobertinho talvez fique melhor mas eu vou deixar só uma mão mesmo e aí pra pintar ele eu vou usar esse pincel de cerdas macias e vou usar essa tinta aqui que é uma tinta metálica tá? Essa aqui eu vou usar e essa aqui que eu tô não sei se tá dando pra ver mas é na cor bronze então eu vou pintar ele todinho com o pincel a única dica que eu dou pra vocês é que vocês pintem sempre na mesma direção, tá? Então eu vou pintar ele todinho dessa cor e volto pra mostrar pra vocês como ficou, ok? então pessoal tá pronto o quadro passei duas mãos de tinta aqui era tinta bronze e é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram clica lá em gostei compartilha esse vídeo se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e até os próximos vídeos e aí e aí